Olá, bom dia e sejam muito bem-vindos, como sempre, aqui ao Signos e Símbolos. Estamos já aqui na reta final do mês de novembro, vamos entrar então com os nativos de Sagitário, entretanto, aqui no Zodíaco e para a semana vamos falar um pouco mais sobre estes nativos. Entretanto, quero deixar aqui um agradecimento enorme, um abraço muito grande para aqueles que sempre vêm aqui deixar um comentário, que sempre têm algo para nos dizer. No fundo, são essas manifestações de boa energia que nos fazem manter aqui o programa no ar. Não se esqueçam também de nos acompanhar agora na rubrica nova do Terapias Energéticas e agora vamos àquilo que é o esperado deste programa, que é a Hora do Tarot. Venha daí, então, a Hora do Tarot. Vamos saber como é que vão estar as energias nesta finalização de mês. Não tarda, estamos a entrar no Natal. Vamos lá para Aquário, Peixes, Carneiro e Touro, Gêmeos, Caranguejo, Dião e Virgem. Balança, Escorpião, Sagittário e Capricórnio. Começamos, então, pelos nativos de Aquário. Aquário tem a carta de Tarot, o Sol, e esta será uma semana muito iluminada para estes nativos. O Sol traz a energia do êxito, do sucesso, da realização. No fundo, estes nativos vão se sentir mais calmos, mais de bem com a vida, vão ter aqui um entusiasmo diferente no seu dia a dia. No fundo, é essa inspiração que traz a luz solar a estes nativos vai ser sentida com mais poder esta semana. Então, ao nível amoroso, todos os que estão numa relação vão sentir mais alegria, vão estar aqui mais cúmplices dos seus parceiros, mais compreensivos, mais atentos, mais carinhosos, mais ternorentes. Portanto, há aqui uma energia muito cativante nestes nativos que estão numa relação. Quem não está numa relação pode ser que um amigo ou uma amiga, alguém que já tem estado aí pela sua vida, de repente comece a existir aqui uma manifestação mais afetiva e quem sabe isso possa crescer. Então, fique atento se para além da amizade não há algo mais a crescer aí entre você e o seu amigo ou essa sua amiga. Em termos de trabalho, esta será uma semana em que estes nativos, a propósito desta eliminação interior que vão ter, conseguem obter respostas mais rápidas. Isso também traz soluções mais rápidas às questões financeiras. Estes nativos ficam mais criativos ou então estão mais pacientes com todas as situações. Mais criativos, mais estratégias, mais eficazes, mais pacientes. Portanto, toda uma dinâmica muito mais positiva estará presente na forma de ação destes nativos e isso vai com certeza iluminar também o caminho profissional e o caminho financeiro. Estes nativos, esta semana, têm grandes chances de realizações e de êxito. Então, toca aproveitar essa energia para colocarem as coisas em ação, em fazer acontecer e de uma forma que vos beneficie com mais eficácia. Então, em termos de saúde, estes nativos têm aqui como ponto sensível o coração, mas eu diria que este otimismo, esta força interior, este lado mais otimista que vão ter a olhar tudo na vida, vai com certeza ajudar até em algum tipo de recuperação ou convalescência. Então, estes nativos trazem para si mesmos mais saúde e mais bem-estar interior. E é isso, esta semana, aquarianos só têm que aproveitar a energia do sol, que é também a energia do êxito. Vamos passar para peixes. Peixes têm a carta de Tarot, a Imperatriz. E a Imperatriz vai trazer a energia da criatividade para estes nativos, da fertilidade. Portanto, será uma semana em que todos os campos, todos os setores estão férteis para estes nativos. Eles têm aqui um carisma diferente, um magnetismo diferente, um poder de sedução também diferente. Eles vão atrair as atenções para eles. Então, quem está numa relação vai sentir esse poder de sedução, esse lado também de sex appeal, de sensualidade exuberante, de algo que se destaca mais esta semana, de algo que sentem a necessidade de manifestar esta semana dentro da relação. Quem não está numa relação, eu diria que tem o grande potencial de ter uma, porque vão ter essa capacidade magnética de atrair, de conquistar. Portanto, o poder de conquista está em alta. Então, estes nativos conseguem aqui atrair para si mesmos situações que podem desenvolver mais o seu campo afetivo e as suas relações amorosas. De qualquer das maneiras, aqui dentro das relações também pode haver ou existir uma vontade destes nativos construírem família ou a maternidade e a paternidade estarem muito presentes. Então, pode ser aqui o lado também fértil da relação a crescer nesse sentido de ter filhos e de constituir família. Em termos de trabalho, estes nativos vão ter aqui uma grande capacidade de obter tudo aquilo a que se propõem. Esta semana eles vão ter um grande poder de negociar situações. Lá também vão estar criativos e a criatividade ajuda imenso, porque eles conseguem perceber os recursos que têm, como é que os vão utilizar, a forma mais adequada de os utilizar. Eles conseguem fazer parcerias, conseguem obter aqui ou olhar as situações mais como oportunidades e menos como obstáculos, vão ter um sentido prático também muito apurado. Portanto, têm aqui uma dinâmica forte esta semana para não deixar nenhum plano na gaveta, para efetivamente fazerem tudo andar. E mais, esse poder criativo vai trazer aqui ainda algo superior, porque a criatividade é tão interessante que traz-nos sempre uma resposta diferente, uma resposta que ainda não tínhamos tido, ou um pensamento que ainda não tínhamos trazido até ao nosso mundo financeiro, ou uma solução diferente. Então, isso vai colaborar ainda mais a favor destes nativos. Portanto, esta será também uma semana de desenvolvimentos e de crescimento. Portanto, vejam todas as oportunidades que vos surgem e aproveitem-nas da melhor forma. Em termos de saúde, estes nativos podem ter aqui algum stress, alguma ansiedade, porque as emoções serão um ponto sensível desta semana, mas tudo aquilo que seja voltado para o próprio cuidado, para o autocuidado, será muito positivo. Então, se forem a um cabeleireiro, mudar a cor do cabelo, ou se forem a uma sessão de spa, ou até começarem a fazer exercício físico, ou um programa diferente de uma dieta diferente, tudo isso, esse autocuidado será muito importante, e cuidar da aparência, sobretudo, para que estes nativos se sintam mais calmos e ainda mais criativos esta semana. Então, para eles, para os nativos, de peixe, carta de tarô, imperatriz, com a energia da criatividade. E agora, vamos para carneiro. Carneiro tem a carta de tarô, o cavaleiro de paus, que traz para estes nativos a energia da intensidade. Bom, e como carneiros, nativos de carneiros, são de facto já intensos por natureza, esta será uma semana em que devem ser mais prudentes, mais autocontrolados, porque se já têm essa energia, e se esta semana ainda está mais ampliada, é preciso fazer aqui muitos exercícios de autocontrole. Esta semana é aquela semana em que devem parar, e respirar, meditar, e só depois agir, para não deixarem algo ficar mais descontrolado. Então, ao nível amoroso, podem sentir-se aqui um pouco impulsivos, podem estar impacientes com o outro, podem ver as coisas um pouco mais à vossa maneira, e esquecerem-se um pouco do outro, podem entender aqui qualquer conflito como um ataque. percebam que é a vossa energia que também está exaltada, estão a emanar uma energia muito forte, e o outro pode não estar nesse ritmo, e há que respeitar essa diferença de ritmos, essa intensidade toda. Portanto, podem ser um pouco inovadores, mas não demasiado ousados. tenham tudo aqui com um certo peso e medida para que não canalizem de forma negativa essas vossas vontades, ou essa vossa intensidade. Em termos de trabalho, estes nativos também devem ter aqui alguma prudência, se bem que esta semana conseguem estar focados, estar muito determinados, conseguem, de facto, atingir as metas a que se propõem, mas, se houver qualquer coisa que os distraia, eles podem sentir-se também aqui mais afrontados, ou sentirem-se logo com, ou sentirem logo isso como um obstáculo. Então, também aqui no trabalho e na parte profissional, devem optar por respirar, por serem mais prudentes, mais cautulosos, por terem mais autocontrole interior, porque só assim vão conseguir dominar todas as situações um pouco mais instáveis que possam acontecer esta semana. Então, esse domínio será necessário. Em termos de saúde, é uma energia que traz aqui ou um entorce, ou um mau jeito, ou uma constipação, ou uma gripe, ou uma enchaqueca que não tem bem passar. Então, estes nativos devem trabalhar muito mais o sistema energético, já sabem, as terapias energéticas podem ajudar. Já demos aqui algum exemplo, por exemplo, do som das taças tibetanas. Há outras situações que também promovem o relaxamento. Portanto, esta será uma semana em que estes nativos devem procurar massagens, procurar tudo aquilo que os deixe mais relaxados, porque isso vai ajudar a canalizar esta intensidade de uma forma mais positiva. Então, para os nativos de carneiro, carta de Tarou, o cavaleiro de paus, com a energia da intensidade. E passamos para Touro, com a carta de Tarou, a força, e a força traz a energia do domínio. Portanto, também intensos esta semana, também aqui com uma semana um pouco desafiadora, a colocá-los um pouco à prova, a colocá-los aqui em situações de limite, quase que eles percebem que estão a esticar a corda com eles, ou eles próprios estão a esticar a sua corda. Então, será uma semana em que o domínio, também interior, será muito importante. Tal como os nativos de carneiro, estes nativos de Touro vão ter um trabalho aqui, interior, para fazer. Então, ao nível amoroso, as paixões podem estar fortes, a vivência dos afetos também a ser vivida de uma forma mais fugosa, mais intensa, e isso pode ser perturbador, caso os acontecimentos estejam sempre nesta linha, ou caso já estejam neste sistema de paixão aguda, de sentimentos fortes há demasiado tempo, e estes nativos precisam agora de um momento mais calmo. Então, trazer aqui também esse lado mais passivo, mais pacato, mais paciente, às relações, será importante, para que consigam amadurecer com elas. Então, percebam, de facto, qual é o aprendizado que vos está a ser trazido, o que é que vocês têm que perceber mais em vós, se é a vossa paciência que está a ser posta à prova, se é, de facto, o vosso amor que está a ser à prova, a vossa entrega. Esta será uma semana em que o autoconhecimento também será muito importante, sobretudo na parte amorosa. Em termos de trabalho, estes nativos vão ter aqui desafios que vão ser exigentes ou que vão cansá-los ou esgotá-los um pouco mais mentalmente, fisicamente ou até espiritualmente. Estes nativos vão ter que colocar mais força naquilo que fazem, vão ter que puxar mais por si mesmos, vão ter que também encarar todos os obstáculos ou todas as pedras no caminho como momentos de aprendizagem, como momentos de perceção do que é que está a acontecer e do que é que eles podem fazer para melhorar. Então, é quase que as forças do bem e do mal estão sempre muito presentes. O lado bom e o lado mau da pessoa vão estar aí em debate um com o outro e é necessário que vocês percebam com qual dos dois querem encarar as questões da vida esta semana. Em termos de saúde, estes nativos devem ter mais cautela com situações que têm a ver com doenças sexualmente transmissíveis, portanto, muita prevenção nesse sentido e também com vícios. Portanto, se há alguma situação que é viciante, atenção, que ela já estará a prejudicar, com certeza, a sua saúde. Então, esta será também aqui ou a sugestão para estes nativos serão as terapias energéticas também, tudo o que vos faça a ter mais autodomínio, mais controle, será muito benéfico. Meditação, por exemplo, Reiki, são situações que podem ajudar os nativos de touro esta semana. Então, para eles, carta de tarô, força, com a energia do domínio. E vamos passar para Gêmeos. Gêmeos têm a carta de tarô, o Diabo. E o Diabo traz a energia, eu diria que é uma energia da tentação, das escolhas erradas, estes nativos vão estar ali numa espécie de limbo em que ou dão o salto e percebem que estão a fazer as coisas menos positivas para eles e retrocedem ou efetivamente jogam-se de cabeça para situações onde, de alguma forma, vão tirar aqui aprendizagem sobre isso que pode ser uma aprendizagem que os faça sofrer um pouquinho, por assim dizer. De qualquer das formas, na parte amorosa, estes nativos podem, caso não sejam honestos quer consigo mesmos quer com os outros, ver-se aqui ou encarar aqui situações que podem ser mais difíceis. Portanto, eles podem vivenciar as paixões ou podem ser seduzidos ou seduzir alguém de uma forma um pouco inconsequente, podem envolver-se em jogos manipuladores ou em jogos de situação e, no fundo, não levarem em conta outras pessoas à sua volta. Então, percebam-se que estão numa relação de todo, estes jogos serão saudáveis. Se não estão numa relação, percebam-se se é mesmo isso que querem para as vossas vidas. Portanto, uma atitude muito honesta, uma atitude muito franca será o favorável desta semana. Mas podem teimar em optar por ir ver o outro lado. Então, aí devem ser responsáveis, devem também medir as situações, pesar os prós e os contras e, se decidirem assim, acarretarem com as consequências. Há aqui um lado mais humano, mas também um pouco mais negativo à volta desta energia e estes nativos devem ter cautela e prudência em todas as atitudes que tomarem, quer em relação a si, quer também em relação aos outros. Em termos de trabalho, será uma semana em que o lado ambicioso destes nativos pode ajudar, ou seja, a ambição aqui bem utilizada vai trazer mais benefício e mais fluidez financeira a estes nativos, então estes nativos devem usar esse espírito ambicioso. Aliado, também, há um poder bom de comunicação que vão ter, também há um lado sedutor que vão ter e conseguem, assim, encantar os outros para os vossos objetivos, isso será também uma mais-valia, a única, que não é pouca, situação a sublinhar, é que de facto devem sempre optar por situações que sejam honestas, por situações que são lícitas, caso não o façam, podem esperar aqui situações que vos venham a prejudicar mais à frente, então sejam aqui o mais sensatos, o mais ponderados possível. Em termos de saúde, estes nativos têm como ponto sensível a garganta e o pescoço, portanto, são duas áreas que devem resguardar esta semana, também o negativismo vai se apoderar destes nativos, aquela coisa às vezes da raivazinha ou da cobiça ou da inveja, pode acontecer, acontece a toda a gente esta semana, mas eles devem fazer um esforço para se libertar disso, para se libertar desses pensamentos e serem mais otimistas, olharem o lado mais belo da vida, vai sempre ajudar, então toca a procurar pessoas também que tenham este tipo de atitude e que vos ajudem a tê-la também. Então, para os nativos de gêmeos, carta de tarô o diabo com a energia da tentação. Agora vamos para queranguejo. Queranguejo tem a carta de tarô a rainha de ouros e a rainha de ouros traz a energia do conforto. Então, esta é uma energia muito feminina, é uma energia até muito sensual também, é uma energia maternal que esta semana vão ter todos os nativos e nativas de caranguejo que vai trazer esse posicionamento de se sentirem mais confortáveis, de se sentirem mais seguros consigo mesmos e isso também emana para os outros. Em termos amorosos, então este lado sensual, este gosto de cuidarem de si mesmos, olharem-se ao espelho e gostarem mais daquilo que vêem, vai também chamar as atenções sobre si, vai cativar mais os outros. Quem está numa relação vai usufruir então desse lado cativante, quem não está numa relação vai cativar, portanto, também tem aqui um poder de conquistar crescido, de qualquer das formas vão estar aqui a lutar pelas relações de uma forma mais entusiasmada, mais empenhada, mais amorosa, a quererem também proporcionar aqui momentos onde conversam mais, onde de facto conseguem perceber que aquilo que têm ou os poucos momentos que possam ter são com mais qualidade. Então, isso vai ser trazido às relações e quem não está numa relação então também chama mais os amigos ou também convive mais, socializa mais e capta atenções sobre si. Em termos de trabalho, estes nativos vão ter aqui como ponto forte a versatilidade e o sentido prático. Então, esta semana quase que eles conseguem fazer mil e uma tarefas ao mesmo tempo, conseguem aqui definir vários pontos sem deixar pontas soltas, conseguem trazer aqui mais situações concretas à sua vida financeira, se tiverem um negócio e conseguem vender mais, se tiverem serviços, conseguem fazer os serviços a mais pessoas, conseguem de facto definir aqui um aumento da fluidez do mundo financeiro, conseguem de facto trazer aqui esse sentido prático e esse gerar mais recursos e também mais resultados. Esta será uma semana em que eles obtêm mais solidez financeira, portanto, há aqui um lado mais sólido, mais seguro e também mais confortável a ser sentido, quer no mundo profissional, quer no mundo financeiro. Em termos de saúde, cuidar da aparência também é um must have esta semana, estes nativos devem cuidar do corpo físico, então toca a fazer algum exercício ou muito exercício, conforme preferirem, toca a cuidarem da vossa aparência, toca a darem aqui mais energia ao vosso tempo, ao tempo que é o vosso corpo, porque isso vai criar aqui uma mais-valia para esta semana se sentirem mais confortáveis ainda. Então, para os nativos de caranguejo, carta de tarô, rainha de ouros com a energia do conforto. Vamos para leão agora, leão tem a carta de tarô, o carro, e o carro traz a energia da determinação. Esta será uma semana em que estes nativos podem ter solucionado ou decidido situações, portanto, já não há aqui impasses ou se houverem impasses, estes nativos vão tomar aqui o impulso para definir e decidir esses impasses. Então, vão colocar-se ao caminho de tudo aquilo que desejam realizar. Esta será uma semana em que eles correm atrás das situações de uma forma muito mais aguerrida, de uma forma muito mais concreta indeterminada. Então, ao nível amoroso, como eles acham que sabem exatamente aquilo que querem, como têm definido aquilo que querem na parte amorosa, eles vão tentar ao máximo atingir esse objetivo. Então, provavelmente, para quem está sozinho, corre atrás da pessoa que deseja ou vai investir nessa situação. Quem está dentro de uma relação pode ter aqui também um lado mais ativo dentro da relação, mas quem estiver dentro de uma relação pode ter que ter alguma cautela porque estão a tomar todas as rédeas da situação e às vezes não são tão flexíveis com o outro, portanto, é preciso ouvir o que o outro tem para dizer, ouvir como é que o outro está e o que é que o outro quer é muito importante para que se defina algo mais positivo dentro da relação. Também ainda para os que estão solteiros podem conhecer alguém numa viagem ou numa deslocação ou num algum tipo de movimento novo que possam fazer, alguém bem especial pode surgir esta semana. Em termos de trabalho, peço desculpa, estes nativos têm então aqui o foco resistência, portanto, se eles já sabem o que querem eles não vão desistir, então vão ser muito resilientes, vão ser persistentes, vão insistir, não vão desistir, eles traçaram um caminho e eles vão conseguir com certeza atingir a meta final e de facto vão ter essa potência interior para que o consigam mesmo. então será uma semana que estes nativos vão chegar mais longe a propósito deste modo de estar mais resiliente, mais persistente. Há aqui até a parte mental, a parte física e espiritual a trabalharem em uníssono, a trabalharem em sintonia. Isso vai colaborar e muito a favor destes nativos. Em termos de saúde, aqui mais prudência sobretudo com a parte muscular e com a parte e agora está-me a falhar o nome, peço desculpa, as articulações, assim é, as articulações e os músculos serão o ponto fraco destes nativos, então exercício físico, não serem sedentários vai ajudar, uma boa alimentação também, sobretudo uma alimentação que ajude nestas áreas será mais positivo para os nativos de Leão que esta semana tem a carta de Tarou o carro com a energia da determinação. E agora vamos para Virgem. Virgem tem a carta de Tarou o julgamento e o julgamento traz a energia da renovação. Ou seja, esta semana pode ser uma semana de reciclagem, quase que de limpeza geral das situações da vida, daquelas que já possam ter estado aqui muito difíceis, aquele lixinho debaixo do tapete que tem ficado, aquelas situações que têm insistido em não resolver, parece que esta semana vão ter aqui a possibilidade de superar isso para longe. Então, tragam até vós essa energia de renovação. Ainda que os períodos tenham estado difíceis, esta é a hora de melhorar, de sair dessa e avançar num outro sistema. Em termos amorosos, isso vai-se sentir uma relação que tenha estado aqui a vivenciar um período mais negativo, uma situação mais densa ou de algum bloqueio que não se conseguia resolver. Então, esta semana é quase como se desse essa resolução, quase como pagar as favas, as favas estão pagas e agora toca andar para a frente, no fundo é a superação de carmas e carmas são dificuldades que nós teimamos em não superar. Esta semana será uma grande hipótese para estes nativos superarem dificuldades e ultrapassarem-nos e entrarem num outro patamar. Portanto, tenham essa coragem para renovar a vossa vida amorosa. em termos de trabalho há aqui também a necessidade de melhorias, portanto, estes nativos podem até ter aqui ideias que surgem e que vêm trazer essa hipótese de reciclar ou renovar a vida financeira, seja um plano, um projeto, um negócio, algo que surge que ainda que possa ser difícil de fazer, que vai trazer aqui um grande espírito de sacrifício, vai ser uma fórmula muito eficaz de trazer mais fluidez financeira. Então, pensem o que é que vos pode estar aí a surgir na mente que vos permita fazer esta limpeza também nas finanças e entrar numa situação muito mais favorável. Os negócios de família estão favorecidos esta semana, portanto, todos aqueles que estiverem envolvidos em tal vão estar favorecidos. Há também o favorecimento para tratar de heranças ou patrimónios. Esta também é uma semana favorável para esse tipo de situações. Em termos de saúde, a sensibilidade é para o fígado e a vesícula, portanto, e aqui eu diria que uma boa alimentação, uma alimentação mais cuidada vai ser essencial. A zona dos quadris e das coxas também é um ponto sensível, portanto, faz sentido a alimentação e o não serem sedentários, tanto cuidarem mais de vocês esta semana, estarem mais atentos a esse tipo de situações, será fundamental para fazerem todas as renovações necessárias esta semana. Então, para os nativos de Virgem, carta de Tarou, o julgamento com a energia da renovação. E vamos para Balança. Balança tem a carta de Tarou, o as de copas, que tem a energia do amor. E já que estes nativos são tão bafejados por Vênus, esta semana isto vai ainda sentir-se de uma forma mais poderosa. Esta energia amorosa vai fazer-se sentir. Estes nativos vão estar mais encantados, vão estar em maior sintonia com as pessoas, com a natureza, com os animais, com as suas próprias causas, com os seus valores. Portanto, há aqui uma alegria diferente, um modo de estar diferente esta semana para estes nativos e isso vai ajudá-los a encontrar algo muito mais positivo no seu dia-a-dia. Em termos amorosos, então, para quem está sozinho, pode ser o encontro de um amor, de algo especial. Ou então, vão-se encantar com essa possibilidade de se namorarem. E isso vai ser bonito, de ser sentido, vai ser agradável, vai ser positivo, eles vão andar mais com um sorriso no rosto e isso aí também capta as vibrações de pessoas que estão na mesma sintonia que estes nativos. Então, pode ajudar aqui a encontrar alguém. Quem está numa relação vai estar, então, mais dedicado, mais amoroso, vai sentir mais necessidade de intimidade, de cumplicidade. Portanto, vai trazer aqui também às relações mais alegria, mais entusiasmo, portanto, mais dedicação. Tudo isso, esta semana, vai estar aqui na maneira como estes nativos lidam com as pessoas, até com os seus familiares, com os seus filhos. Todo esse lado mais agradável vai estar presente. Então, vão ter mais paciência, vão ter mais tolerância, vão ter mais empatia. Isso só favorece toda e qualquer relação. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui uma semana em que, a propósito de terem uma boa comunicação ou de envolverem as pessoas naquilo que são os seus valores, as suas ideias, isso também vai-lhes trazer benefício. Portanto, se conhecem alguém, se estão, por exemplo, no desemprego ou estão à procura de trabalho e conhecem alguém, não tenham qualquer tipo de problema de ir perguntar, de ir pedir ajuda, de ir oferecer a vossa mão de obra, as vossas qualidades. Portanto, é nessa base dessa comunicação que, com certeza, vão ter aqui algo mais benéfico. A intuição vai estar forte, então, ouçam mais a vossa intuição. O lado emocional também, eu diria que, esta semana, estes nativos vão trabalhar mais com o coração, vão trabalhar mais com os seus dons e com os seus talentos, vão percebê-los melhor e isso vai trazer, com certeza, mais de valia. Tudo aquilo que fazemos com o amor traz-nos uma recompensa muito superior. Em termos de saúde, estes nativos vão ter vigor, sobretudo, esse vigor quase que espiritual, esse vigor mental, vai corresponder também para o corpo, então, eles vão se sentir bem de uma forma geral. Então, tudo o que seja o contato com a natureza ou com terapias que sejam relacionadas com a água, são as mais eficazes para os nativos de balança esta semana. Com a carta de Tarot, o As de Copas, com a energia do amor. E agora vamos para o Escorpião. O Escorpião tem a carta de Tarot, o Rei de Copas e também temos aqui um lado mais amoroso esta semana para estes nativos. Um lado mais tolerante, um lado mais equilibrado vai estar presente nos nativos e nativas de Escorpião. Esta será uma semana em que eles conseguem também alinhar os seus poderes, o seu poder mental, o seu poder emocional, o seu poder físico. Eles conseguem ter aqui, então, esse lado mais equilibrado e, então, na parte amorosa isso devolve-lhes aqui relações mais saudáveis. Então, conseguem conectar-se com o outro, com os seus parceiros, quem está numa relação, quem não está com alguém que quer, eles conseguem-se conectar de uma forma muito mais responsável, de uma forma muito mais sensata, mais ponderada, estão mais compreensivos, conseguem perceber também como é o outro, quais são os sentimentos, quais são as emoções e isso traz para eles também um autoconhecimento, então eles também percebem melhor como é que são, isso ajuda-os a lidar com todos os obstáculos de uma forma muito mais madura. Eu diria que esta semana em termos de setor afetivo e amoroso, estes nativos estão mais maduros ou estão a entrar numa fase mais madura. Em termos de trabalho, há aqui o grande apoio da parte masculina para estes nativos, portanto, os homens serão uma grande fonte de apoio, de qualquer das formas é esta tolerância, a diplomacia, portanto, eles serão muito bem ou serão aqueles que fazem bem o papel de mediar os conflitos e isso assegura aqui esta semana uma fluidez também da vida financeira, da vida profissional, então eles conseguem trazer aqui também um lado mais equilibrado à parte financeira esta semana. Em termos de saúde, estes nativos devem continuar a trabalhar neste equilíbrio de mente, corpo e espírito, porque já estão nessa onda, então tudo o que seja, tudo o que os ajude nesse sentido vai ser ainda mais benéfico, vai ajudar a manter esse equilíbrio, vai ajudar a manter a mente poderosa e a terem aqui mais domínio das situações de vida em geral. Então, para os nativos de escorpião, carta de tarô, rei de copas com a energia da tolerância. Agora vamos para Sagitário. Sagitário tem a carta de tarô, a morte, e a morte traz a energia da transformação. Costumo dizer, e não é mentira, que esta carta traz sempre aqui um período mais difícil que é encarado inicialmente de uma forma um pouco mais conflituosa, mas que vem depois purificar situações. A transformação é de facto uma metamorfose, algo que dá ou que se muda às vezes até de uma forma mais radical. Então, esta semana estes nativos têm que fazer este trabalho de perceber o que é que de facto devem continuar a levar nas suas vidas e o que é que de facto devem deitar fora ou cancelar ou aniquilar de uma vez por todas das suas vidas. Então, será uma semana em que todas as mudanças podem ocorrer em todos os setores ou várias mudanças podem acontecer em vários setores. Na parte amorosa pode ser quem está sozinho pode mudar radicalmente essa situação ainda que seja difícil percebam o que é que têm que mudar para se conseguirem conectar a outras pessoas se estão a ser muito exigentes se não estão portanto percebam o que é que têm que mudar para conseguirem e se esse for o vosso objetivo se essa for uma intenção vossa o que é que têm que mudar em vós para conseguirem ter uma relação a dois. Quem está numa relação a dois deve perceber o que é que se está a passar na relação o que é que pode ter necessidade de ser modificado portanto renovem aqui o padrão se estão num período difícil e que de facto percebem que não isto assim não vai longe percebam o que é que é para mudar agora ou então se já estiverem numa espécie de opção em que já está tudo muito tóxico já estão a ficar de facto com uma energia muito má dentro de uma relação esta pode ser a hora de cortar com isso e de romper com esse tipo de padrões que o prejudicam e muito. Em termos de mundo financeiro e profissional também aqui podem ter que fazer alterações podem estar a vivenciar trabalhos extremamente exigentes e quase que ficam em processo de burnout e o burnout é um atingir máximo de energia que já não dá para ser vivenciada então estes nativos devem perceber se não é a altura de modificarem o trabalho a atividade em prol da sua saúde física e mental de qualquer das formas pode ser só indicativo que estes nativos têm que mudar aqui uma estratégia têm que trazer uma situação diferente para que consigam melhorar a vida financeira portanto toda a proposta esta semana é nesse sentido de o que é que vocês devem transformar para melhorar a vossa vida no geral então tenham coragem porque é preciso é preciso vencer medos e ativar aqui a coragem para poderem fazer estas modificações estas mudanças fortes nas vossas vidas portanto em termos de saúde agora vamos falar da sensibilidade a sensibilidade destes nativos está sobretudo na pele infecções da pele ou também infecções provocadas por parasitas esta é uma semana então que devem ter cautela nesse sentido de qualquer das formas as cirurgias estão favorecidas estes nativos também devem optar por considerar ter um estilo de vida mais saudável se não tem um estilo de vida saudável talvez agora o universo esteja a empurrá-lo nesse sentido de largar vícios nocivos ou um estilo de vida não saudável e optar agora por criar condições que venham trazer mais bem-estar físico emocional e espiritual então para estes nativos esta semana será ótimo alinhar os chakras alinhar esta energia dos sete poderes que nós temos é uma terapia que é fantástica e que ajuda também aqui a vencer medos então para os nativos de Sagitário carta de Tarot a morte com a energia da transformação e vamos finalizar como sempre com Capricórnio e Capricórnio tem a carta de Tarot a Rainha de Paus e é uma boa Rainha é uma Rainha que traz aqui a estes nativos mais vigor traz aqui mais autoconfiança traz aqui mais autoestima traz aqui a crença verdadeira naquilo que sabem que valem esta semana estes nativos vão estar aqui mais poderosos então a nível amoroso esta autoconfiança vai trazer aqui alguma iniciativa portanto se estiverem sozinhos estes nativos vão ter iniciativa para conhecer pessoas ou vão ter iniciativa para serem um pouco mais atrevidos e conseguirem aqui de alguma forma chamar a atenção o carisma também está mais atraente estes nativos têm aqui um toque de sensualidade acrescido um sexo apelo também acrescido esta semana então não vão passar despercebidos vão chamar as atenções vão ser até um pouco mais sedutores porque há um lado reservado nestes nativos de uma forma geral mas esta semana eles vão deixar as reservas na gaveta e vão ser um pouco mais ousados na parte amorosa então quem está sozinho beneficia-se com essa iniciativa quem está com alguém beneficia a relação com esse entusiasmo com essa ousadia com essa sensualidade mais presente e a criar aqui mais intimidade também nas relações em termos de trabalho estes nativos podem necessitar ou querer esta semana ampliar os seus conhecimentos então faz sentido para aqueles que se revejam nisto fazer um workshop fazerem um curso diferente ou procurarem grupos de interesses que captem aqui algo que vos interessa no mundo do trabalho ou financeiro há aqui muita confiança em si mesmo então estes nativos ainda que possam estar a vivenciar um período difícil ou qualquer obstáculo que surja estes nativos conseguem ter a força interior para ultrapassar rapidamente então tudo aquilo que chega à vida destes nativos esta semana como obstáculo eles vão superar tudo aquilo que chega como oportunidade eles vão assimilar de uma forma mais grandiosa então estes nativos conseguem aqui também na parte financeira e profissional tomar iniciativas e ter comando sobre todas as situações em termos de saúde será aqui uma semana em que estes nativos devem optar por fazer sobretudo massagens algo que relaxe aqui mais o corpo físico ou até alguns exercícios que possam fazer de pilates de flexibilidade algo que permita ao corpo físico relaxar e isso ajuda também o corpo mental e o corpo espiritual então para os nativos de Capricórnio carta de Tarou Rainha de Paus com a energia da autoconfiança e hoje ficamos por aqui até um próximo Signos e Símbolos envio-vos um abraço já sabem carregadinho de boa energia e hoje ficamos por aqui e hoje ficamos por aqui